Para que os moradores da zona rural do município de Pedreiras possam desfrutar de uma saúde de qualidade, a prefeita Vanessa Maia assinou a ordem de serviço para a reforma e adequação da Unidade Básica de Saúde do povoado Pau D'Arc. A reforma e adequação desse posto de saúde nos traz muita alegria, porque a gente sabe que a saúde é a nossa prioridade, é a prioridade de qualquer pessoa e deve ser a prioridade de qualquer governo. É com grande alegria que nós estamos aqui no Pau D'Arc, semana passada nós estivemos no povoado Pacas assinando também a ordem de serviço para a reforma do posto de saúde de Pacas e hoje estamos aqui no Pau D'Arc, promessa de campanha da prefeita Vanessa Maia se cumprindo no dia de hoje. Hoje será o pontapé inicial com a ordem de serviço que tornará esse prédio, que é totalmente inviável a sua utilização, num prédio moderno para atender a população desse povoado. A UBS estava abandonada há pouco mais de seis anos, e os moradores já não possuíam a esperança de que essa realidade fosse modificada. Para o nosso povoado é muito bom, porque é um benefício para a nossa população, que estávamos sem um posto adequado, só temos que agradecer à prefeita que está proporcionando esse posto para nós, que faz tempo que nós estamos precisando de um posto adequado para a nossa população. Mas agora é tempo de reconstruir, e em breve o Pau D'Arc receberá uma unidade básica de saúde toda equipada para melhor atender a população. O povo dessa localidade merece um local digno, onde eles possam ter um bom atendimento de saúde. Então, nada mais justo do que a gente ver reconhecido agora, pela prefeita Vanessa Maia, essa necessidade da população. E aqui nós assumimos um compromisso com a comunidade, de trazer melhorias para o povo, dignidade. E hoje a prefeita marca o início, o pontapé inicial dessas obras na zona rural, trazendo hoje aqui para a comunidade de Pau D'Arc, como foi exemplo de Pacas, a reforma, ou melhor, a construção de um novo posto de saúde aqui na comunidade. Legenda Adriana Zanotto